Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fiat Bravo Essence 1.8 câmbio manual 2014. Esse é o carro que apresentarei para vocês. Sou suspeito a falar desse carro, que eu gosto bastante dele. É um carro que eu considero aqui atemporal, um design muito arrojado. Não se produz mais, mas é um carro bem legal. Então, acompanha o vídeo completinho. Nós vamos fazer um test drive, avaliação completa desse carro e lá no final eu falo o valor dele também, tá certo? Se não é inscrito, já se inscreve aí no nosso canal e ative o sininho de todas as notificações para quando eu postar vídeos novos, vocês receberem em primeira mão. Então, vamos lá conhecer esse Bravo, pessoal. Vamos conferir a parte externa, o visual desse carro, pessoal. Um carro que eu considero muito bonito, como eu já falei para vocês. Ele está nessa cor branca, pintura sólida. As rodas também em cinza diamantadas, dando um contraste bem legal. Olha essa traseira, galera. Não sei se vocês curtem, mas eu acho muito bonita. Eu gosto desse formato mais arredondado, com as lanternas também um pouco mais arredondadas. Eu acho que dá um charme aqui nesse carro, né? Bom, vamos conferir todos os detalhes dele. Na descrição vai estar os itens de série e na legenda as informações referentes às medidas dele, tá bom? E acompanha o vídeo todo que vai ter test drive dele também. Então, vamos lá para a avaliação completinha dele. Vou apresentar para vocês os detalhes a partir aqui da frente desse carro. Uma frente bem característica aí do Bravo, né? O capô, o centro é liso e nas laterais ele tem aqui um vinco em baixo relevo. Os faróis, ele tem aqui regulagem de altura do facho do farol, farol baixo tipo projetor e o alto, lâmpada, aloja normal. Não tem máscara negra, branquinho internamente. Mais abaixo, farol de neblina. Está um pouquinho embaçado aqui a infiltração de água, pessoal. E ele tem o sistema córneri. Virou o carro para o lado direito, a luz direita acende. Virou para o esquerdo, o esquerdo acende, tá? Farol de neblina. A grade principal, ela é em cinza vazada, o logo Fiat ao centro. Posicionamento da placa frontal, mais uma mini placa em preto fosco vazada. A frente dele está um pouco sujinha, esse carro entrou agora. Mais uma frente aí, bem discretona, do Fiat Bravo, que ele tem uma largura bem interessante ao final. Ele vem equipado com essa roda de liga leve diamantada, 16 polegadas, 4 parafusos de fixação, o freio dianteiro é disco ventilado, pneu 20555-16 e a suspensão independente McPherson com barra estabilizadora e mola helicoidal. As rodas traseiras, na mesma configuração, porém, o freio traseiro é a disco simples e isso já é muito positivo. A suspensão traseira é um eixo de torção com mola helicoidal. Na sua lateral, nos paralamas dianteiros, tem um repetidor de setas, os retrovisores elétricos pintados na cor da carroceria, as maçanetas dianteiras e traseiras em cromado. Aqui na junção da porta com os vidros, também tem esse frisozinho em cromado, até ali a parte da coluna A. Coluna B, esse acabamento em preto fosco, a antena de teto fica posicionada aqui na parte traseira do teto e ele tem uma linha de cintura bem marcante, aqui ó, desde a lanterna traseira até o início lá do paralama dianteiro. E na parte inferior, também tem um vinco aqui bem marcante. Já o tanque de combustível, com capacidade para 58 litros, abertura elétrica dispensando o uso da chave e posicionado aqui do lado direito do veículo. Na sua traseira, lá na parte superior, tem um brake light, no vidro traseiro, limpador, lavador e desembaçador. As lanternas tem esse formato muito bonito que eu gosto, um pouco mais avermelhada. Pega um pouquinho aqui a lateral do veículo, não invade a tampa do porta-malas, lâmpadas halógenas. No centro da tampa tem o logo Fiat, aqui tem um botão elétrico para abertura da tampa do porta-malas. Lado esquerdo, bravo. Lado direito, essência, que é a versão, ambos em cromado. A parte do para-choque traseiro, superior na cor da carroceria e aqui no centro e inferior, a presença do acabamento em preto fosco. Tem duas luzes de ré, uma em cada lado, posicionamento aqui da placa traseira e duas luzes de placa. Através da chave, aqui no último botão, você pressionando, também desbloqueia a tampa do porta-malas. 400 litros é a sua capacidade no porta-malas, por ser um carro hatch, é excelente, 100% forrado. Lá do lado esquerdo e superior, iluminação interna, um acabamento realmente muito bom. Topter é lá nos bancos traseiros, na parte inferior. E o estepe aqui na parte inferior, 205-55-16. Eu só não sei se isso aqui é original, tá pessoal? Tem dois ganchinhos ali, também para fixar alguma carga aqui. Lá também tem, como vocês podem perceber. Bom, a tampa, dois bracinhos aqui de mola a gás em ambos os lados, 100% forrado, plástico preto fosco e duas alças aqui para auxiliar o fechamento da mesma. Pessoal, no quesito motor, olha, não reparem que o motor está sujinho, tá? Ele vem equipado com motor 1.8, famoso e-torque, 4 cilindros, 16 válvulas, flex motor aspirado, injeção multiponto, único comando de válvulas e o acionamento é feito através de corrente. 132 cavalos no etanol, 130 na gasolina a 5.250 RPM e 18.9 kgfm no etanol e 18.4 na gasolina a 4.500 RPM. Peso potência desse carro são 10.2 kg para cada cavalo de potência, 0 a 100 em 9.9 segundos e uma velocidade máxima de 193 km por hora. Vocês percebem que ainda tem a presença de tanquinho de partida frio, que é o motor mais antigo. Olha que positivo isso aqui, pessoal, para a abertura do capô. O capô não é aquela varetinha e sim um amortecedor de mola gás bacana e tem manta acústica no capô. A chave dele é tipo canivete, tem os comandos de bloqueio do veículo, desbloqueio do veículo e abertura da tampa do porta-malas. Tem o logo Fiat aqui mais acima e na parte da traseira ela é lisa. O acabamento interno da porta traseira é até interessante. Na parte inferior tem porta-revistas, alto-falante, o apoio do braço, essa região aqui cinza, é um tecido macio ao toque, alça de mão de porta, tem um frisozinho aqui cromado dando destaque, comando do vidro elétrico traseiro e mais acima maçaneta também para abertura da porta. Essa parte superior também é um material bem diferente, não é macio ao toque, mas é bem interessante. Bom, o espaço interno traseiro desse carro deixa um pouquinho a desejar pelo porte dele, tem carros menores com espaço melhor, por exemplo o Argo. Bom, os bancos em tecido estão um pouquinho sujos, não reparem, o carro entrou agora na loja, bem confortáveis, tem alguns acabamentos bem interessantes como vocês podem perceber, isofix na parte inferior, cinto de três pontos para todos e apoio de cabeça também para todos. Aqui nas laterais o banco tem rebatimento bipartido, vocês tem acesso ao porta-malas, beleza? E aquela parte lá rebate sozinho. A porta dianteira no mesmo padrão da porta traseira, porta-revistas na parte inferior, alto-falante, o apoio do braço tem um espaço maior, também aqui acabamento em tecido, alça de mão de porta e os comandos dos vidros elétricos traseiros, dianteiros, bloqueio dos mesmos e comandos dos retrovisores. Também a mesma fitinha aqui, é o frisozinho cromado, mais acima maçaneta para abertura da porta e aqui mais acima tem um tweeter. Agora nós vamos dar uma verificada na parte interna frontal desse carro. Os bancos dianteiros na mesma configuração lá dos bancos traseiros, o banco do motorista tem regulagem de altura e o volante também tem regulagem de altura e profundidade. Volante multifuncional, revestido em couro, direção elétrica, além da direção elétrica ele tem a função seat aqui para as manobras que deixam esse volante, essa direção muito mais leve. Logo Fiat ao centro, lado esquerdo tem os comandos aqui para o rádio de volume e deixar muro. Do lado direito também ainda continua ali para seleção e telefonia, tá bom? Então, atrás do volante, do lado direito, tem os comandos para os limpadores dianteiro e traseiro, lado esquerdo os comandos para os faróis, farol alto, farol baixo e setas. E abaixo dele, ó, aqui essa alavanquinha é para o... olha ali, ele tá vendo melhor, né? Para o piloto automático, pessoal, por mais que ele é câmbio manual e lá igual o Fox da Volkswagen, mas ele tem a função de piloto automático. Lado esquerdo do painel, saída de ar-condicionado, mais abaixo um pequeno porta-objetos, aqui a alavanca para acionar a regulagem do volante. Tá vendo que ele tem essa configuração bem diferenciada, como se fosse uma fibra de carbono, ó, bem legal aqui no centro do painel, né? Toda a parte superior, material plástico rígido, porém um material muito bom, tá? Aquele mesmo acabamento ali da parte superior das portas, eu achei bem legal. Saída de ar-condicionado, tem um logo bravo aqui, saída dupla de ar-condicionado na parte superior, pisca alerta. E aqui tá o rádio dele, tá? É um rádio que você consegue fazer a conexão com o seu telefone, né? Então tem entrada aqui de CD e tem todas as configurações, é um rádio já mais antigo, né, pessoal? Então a gente não consegue nem explicar muita coisa para vocês, mas ainda é funcional, né? Aqui do lado, ó, tem alguns recursos que depois nós vamos apresentar para vocês, eu irei apresentar. Ah, esse aqui é o... as teclas para você acessar ali o computador de bordo. E aqui também você regula a altura do facho do farol, tá? Bom, mais abaixo tem o sistema de ar-condicionado analógico com os seus comandos, aqui mais quente ou mais frio, intensidade da ventilação e a direção, né? Que também você consegue deixar, aqui você liga o ar e aqui você desliga, que é o sistema de desembaçador e recirculação da ventilação, tá? Ali dentro do console central, a entrada USB, olha que interessante, ó. Vendo, ó, você puxa ali uma portinha, uma entrada 12 volts. E no centro, câmbio manual de 5 velocidades mais a ré. Tem todo esse acabamento também, lembrando a fibra de carbono, com esse detalhezinho encromado. No console central, um pequeno porta-objetos. Aqui simula dois porta-copos ou garrafas, freio de estacionamento tradicional. O apoio do braço, ele move um pouquinho para frente e abaixo dele tem um pequeno porta-objetos, tá? Já o porta-luvas, existe aqui não sei para quê, tá pessoal? Isso aqui é uma crítica mesmo. Não tem espaço interessante nenhum. Ele tem iluminação interna, mas olha lá para onde é que fica. Você não consegue ter acesso, né? Quebra-sol do motorista com espelhinho, proteção e iluminação. Retrovisor interno é simples. E aqui a luz cortesia, motorista e passageiro. Ele também tem um dispositivo para quando você precisar guinchar esse carro, você aciona esse botão. Pode bloquear o carro, que aí ele não dispara o guincho fazendo movimentação. Seu carro fica bloqueado, tá travado. E aqui espelhinho com proteção e iluminação, porém a proteção está faltando. O cluster dele, mescla digital e analógico. Do lado esquerdo, o velocímetro. Do lado direito, o RPM. Na parte superior e central, o marcador de combustível e temperatura. Abaixo, pequeno display em digital com alguns recursos que vocês vão ver agora, tá? Então tem quilometragem total, temperatura externa, hora também. E tem alguns comandos ali bem interessantes. Vocês estão vendo que eu estou movimentando ali a altura do facho do farol, tá vendo? Aí tem o menuzinho, você consegue ver a iluminação, bip de velocidade, luz córnea, unidades de bip B a certa hora, regula a data, ver rádio, auto close, unidade de medida. Então, várias informações, tá? Aí na tela principal, na alavanca do lado direito, ali onde você regula os limpadores dianteiro e traseiro, você pressionando na pontinha dele, tem as informações, tá? Então ali, ó, consumo médio, você espera um pouquinho e ele vai aparecer o consumo médio. Velocidade média, tempo de viagem. Então você tem que ir pressionando e esperando um pouquinho. A autonomia, por exemplo, ó, 143 quilômetros com o combustível remanescente no tanque, tá? É um computador de bordo mais antigo, você pode no início ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas pegou uma semaninha, você já tira de letra. Pessoal, vamos fazer um test drive nesse carro agora. Eu vou colocar ali na tela, no computador de bordo dele, consumo instantâneo. E vamos ver qual vai ser a média, mais ou menos, que ele vai fazer aqui com a gente, tá bom? Bom, motorzão 1.8, robusto até demais, motorzão e-torque. Ó, já vamos dar uma sapecada nele aqui. Outro carro que tem um motor mais potente, com um apelo mais esportivo, a gente tem que sim explorar um pouco mais, não é verdade, pessoal? Esse é um carro muito gostoso, o centro de gravidade dele é bom. Ó, e ele no câmbio manual, é um carro que ainda é aceito no mercado. Você partiu para o câmbio Dual Logic, que a meu ver, não é um câmbio ruim, desde que você consiga usá-la corretamente, tá? Você tem um câmbio aí por um bom tempo, mas o mercado precifica ele com o câmbio Dual Logic como sendo um carro ruim, como todos os outros carros aí que equipam, que venham, ser equipados com o câmbio automatizado, tá? Então, vamos pegar um trechinho ali para a gente dar uma explorada a mais, pessoal. Ó, uma puxadinha a mais nele aqui. Ó, 4.0 km por litro, tá? Abatecido no etanol, 5. Eu estou aqui a 80 km por hora, tá? De quarta marcha. É um carro que vai consumir um pouquinho mais? É, porque esse motor e-torque, se você usar ele explorando muito, acelerando e freando, ele sim vai consumir um pouco mais. Mas se você usar ele mais progressivo, aceleração gradual e redução também da velocidade gradual, ele vai fazer uma média boa, tá? Eu tenho um inscrito aí, o nosso amigo João, ele tem um Cronos, se eu não me engano, HGT, né, João? E você gosta bastante desse motor, e-torque. Então, tem muitos de vocês que preferem não os motores atuais, down size, 1.0, mas sim esses motores mais robustos, né? Esse carro, pessoal, pra quem gosta de um apelo mais esportivo, não quer ter aquele desconforto de um carro 100% esportivo, de suspensão, essas coisas, esse é uma boa pedida, tá? Apesar que é um carro já mais velho, né, galera? Um carro 2014, o mercado hoje em dia, eles estão precificando esses carros mais velhos, principalmente esse carro, que já entra pra uma categoria acima do popular, mas quem quer pagar aí uma faixa abaixo de um carro popular zero e ter um desempenho legal de um motor desse, de um perfil de carro desse de conforto, é uma boa pedida, tá? No quesito segurança, esse carro vem apenas com dois airbags na linha frontal. Ele tinha opcional de mais airbags, né, mas era opcional mesmo, esse de série vem apenas com dois, né? Ele não tem controle, não tem nada, é um carro mais antigo. Então, apenas dois airbags na linha frontal, mas não deixa de ser um bom carro, tá? Já no quesito custo de manutenção, no quesito de revisões, a gente não tem ali uma prévia, eu não consegui trazer pra vocês uma média mais ou menos, tá? Mas um carro desse tem sim um custo mais elevado que um carro popular, questão de suspensão, questão de freio, troca de óleo, as revisões em si, tá? Então, é bom enfatizar isso aqui, beleza? O seguro, média aí de R$2.500, vai depender do seu perfil, né? Se você for um perfil mais jovem, eu lembro que eu vendi um carro desse pra um jovem de 18 anos, vendi um carro desse pra um jovem de 18 anos, e o seguro dele ficou alto, ficou quase R$5.000 na época, mesmo assim ele fez porque ele gostava demais do carro. Então, vai depender aí do seu perfil, tá? Um outro detalhe, ó pessoal, 4km por litro é a média que tá fazendo aqui, eu acelerando forte. Quando eu coloco uma marcha um pouco mais leve, ó, de quarta por hora a 60km, ó, de quarta marcha a 60km por hora, ele faz uma média um pouco melhor, tá? Ele faz uma média melhor, 7, 8, mas se você pisar mesmo ele faz menos. Seguinte, vou falar o preço desse carro pra vocês, é Bravo Essence, 2014, ele tá aqui com 113 mil km rodados, um carro que tá no nível de conservação muito bom, não tem amassado, não tem batida, não tem riscado, não tem nada, tá sujo. O carro entrou essa semana, entrou ontem, não deu tempo de preparar um vídeo legal, esse carro vai entrar e vai sair muito rápido, e eu cheguei na loja hoje pra fazer a visita do pessoal aqui da Fiat Valverde, tinha esse carro, falei, é hoje que eu vou gravar, não posso esperar, porque eu estou buscando esse carro pra trazer pra vocês e andar nesse carro já faz tempo, é um carro que eu gosto muito, tá? Sou suspeito a falar. Eu era muito fã desse carro na versão T-Jet, quem lembra aí o Punto T-Jet, o Bravo T-Jet, a versão Sport também, muito legal desse carro, tá? Pessoal, então, preço desse carro, quer comprar esse carro? R$41,990, preço legal, tá? Eu acho um preço bacana. E aí você, é lógico, precisa pegar um carro desse, fazer um pré-compra, olhar a suspensão, olhar freio, olhar câmbio, apesar que câmbio manual dificilmente dá problema nesses carros, né? Então fazer uma pré-compra aí bem certinha, porque o custo de manutenção desse carro é caro, não adianta você querer comprar esse carro e falar que, ah, é a mesma coisa do custo de manutenção, de um Gol, de um Uno, que você vai se estrepar, tá? Então, pessoal, R$41,990, você leva esse bichão embora, na descrição tem contato aqui do pessoal vendedor, aqui na tela tem meu telefone também, se quiser me chamar, fica à vontade, eu dou um suporte para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Carro, olha, não tenho o que falar, o carro é muito bom, tá? É lógico que é um carro mais velho, tem seus defeitos, tem falta alguma coisa do tipo, espaço, por exemplo, dele, ele é um carro maiorzinho, mas o espaço dele é limitado, então ele tem um bom espaço de porta-mala, mas perde aqui dentro, por exemplo. Mas nada que desabone o carro. Quer comprar? Eu aprovo embaixo. Esse aqui no câmbio manual, que depois é mais fácil de você vender, tá bom? Grande abraço a todos, se não é inscrito, já sabe, se inscreve no nosso canal, siga também lá no Instagram, tá bom? Eu já postei isso aqui, antes desse vídeo sair aqui no YouTube, já tem lá no Instagram fotinha desse carro, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, pessoal!